Isso é Xaninho MC E sempre diferenciado É pra bater no paredão Ela botou no meu barraco pedindo um copo d'água Entra aí bebê que a casa tá liberada Vou te levar pro quarto e vai ser vara linguada Zoião CDs É linguata, 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 linguata nela Nem todas merecem, mas tá limpinha a xereca Nem todas merece, mas tá limpinha a xerepa Linguada, 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 linguada nela Linguada, linguada, linguada nela Linguada, 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 linguada nela Linguada, linguada, linguada nela Predison, divulgações, Douglas CDs DJ Pogilde e Dampé JS Faredão, Rodrigo CDs Na praja Ela botou no meu barraco pedindo um copo d'água Entra aí, bebê, que a casa tá liberada Vou te levar pro quarto e vai ser vara linguada Vou te levar pro quarto e vai ser... É linguada, 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 linguada nela Linguata, 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 linguata nela Nem todas merece, mas tá limpa e a xereca Linguata, 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 linguata nela Linguata, 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 linguata nela Véria em acidez, rei do paredão Dá pra gerar O som que toca no teu paredão tem nome, viu? Isso é Xandinho, MC, sempre diferenciado Respeito brabo Muito louco, eu gosto é disso Eu me amarro na bagunça, me dana no meio do flux Atrás das chuca, linda, maravilhosa Com o bronze, milcau, empina e bota pão Fazendo o cara de mal Vão pela milha, vai, vai que delícia Vão pela milha, vai que delícia Rapidamente ela vai descendo Bem lentamente ela vai subindo Essa novinha não veio do pão Zayão CDs Pule, burra lá na dente Pule, burra lá na dente Pule, 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 pule Pule, pule, pule Pule, pule, pule Pule, pule, pule Bora, meu parceiro DJ Michael O moral do equipe Aparro Tipo pio de pitã, fé em acidez Muito louco, eu gosto é disso Me amarro na bagunça, me embana no meio do fluxo Atrás das chuca, linda, maravilhosa Com o bronze, mil graus, empina e batapão Fazendo cara de maravão Ô Maravilha, ô que delícia, ô Maravilha, ô que delícia, pai Rapidamente ela vai descendo, lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo, pra tudo a tudo se exibir Respeita o bravo Dá pra gerar Respeito o brabo, isso é Xandinho MC Sempre diferenciado Já sofri muito bullying, no tempo da escola Agora tudo mudou, eu passo recolhendo a nota Maloqueiro chique, isso que elas gostam Em camaragem, o anjo pede pra fora A 47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Não diz de ver pra base, tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no beco, pra tu ter espécie Que as piranha desce, as piranha desce Os amigos vêm... O DJ é foda, ele não amarela O DJ é foda, ele não amarela As piranha trepam, 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 trepam As piranha trepam, 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 trepam As piranha trepam, trepam, trepam A 47 é o porte do homem É o porte do homem É o porte do homem E o brasileiro Nilo cedeis Nilo cedeis Fofão cedeis Vai, meta pra gerar Música Já sofri muito bullying Bota, bota, bota a cara no beco, pra tu ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce Os amigos vêm... Os amigos vendendo e afirma Enriquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma Enriquece O DJ é foda, ele não amarela O DJ é foda, ele não amarela As piranha trepam, 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 trepam As piranha trepam, 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 trepam AK-47 é o corte do homem É o corte do homem É o corte do homem Volta pra gerar fé e ansiedez Respeita o brabo Respeita o brabo Isso é Xenium MC Sempre diferenciado Se prepara Bate no paredão, vai, vai Se prepara, faz a pose que eu vou te botar Tira um jeito diferente que tu vai gamar Tem quatro na minha cama só pra começar Só termina no banho Zayão CDs Se prepara Eu vou te botar Se prepara É só uma entrada Mas o nome vai ficar Só uma entrada Pra dizer pra ser fulano É só uma entrada É só uma entrada Eu vou te botar Se prepara Eu vou te botar Se prepara Bota pra gerar Iã CDs Nilo CDs Nilo CDs Clip CDs Bota pra gerar Bota pra gerar Bota pra gerar Bota pra gerar Se prepara Eu vou te botar Eu vou te botar Eu vou te botar Se prepara Bota pra gerar É só uma entrada É só uma entrada Mas o nome vai ficar É só uma entrada É só o mais pra dar, é só o mais pra dar, eu vou te botar Se prepara, eu vou te botar Se prepara, toda pra essa não Veinha C10, DJ Popilde e Thunberg Roda pra gerar, respeita o brabo Respeita o brabo, e se achando em um MC, sempre diferenciado Pra bater no paredão Hoje é dia de baile, chama as danada Hoje a putaria rola até de madrugada Roda da detrada, toma só safada E senta gostoso pro malocada Zói é um CD's Aqui no baile o piquei, só sentando no teu macete Na onda do brinco verde, dia de baile é foda Sabe que a novinha joga inimiga Se incomoda, eu rebolando, é muita coça Então vem que hoje eu tô safada Dizem me tacavara, só botada de tralha Com o cabelo na rajada Então vem que hoje eu tô safada Novinho me tacavara, só botada de tralha Com o cabelo na rajada Só botada de tralha J.S. Paredão, daquele jeito vai Rodrigo C.D.s, divulga que essa é pacata De tipo building e também Neto divulgações O dia é dia de baile, chama as danada Hoje a putaria rola até de madrugada Roda da detrada, toma só safada E senta gostoso pro malocada Quebrada, vai, vai, vai Aqui no baile o piquei, só sentando no teu macete Na onda do brinco verde, dia de baile é foda Sabe que a novinha joga inimiga Tomanda eu rebolando, é muito acossa Então vem que hoje eu tô safada Dizemir me tacavara Só botada de tralha Com o cabelo na rajada Então vem que hoje eu tô safada Novinho me tacavara Só botada de tralha Com o cabelo na rajada Só botada de tralha Constraze Contrazo... Para o meu parceiro. DJ Maicon, o moral de que papá, daquele jeito vai voltar pra zerar Isso é Xandinho MC Isso é Xandinho MC E sempre diferenciado E aê, é uma flecha no beat carai, tá tudo dominado Acende logo o skunk, que a noite vai ser louca Eu dou viajando, ela não deu quarto sem louca Rime no meu ouvido, pede tapa na raba, toma, 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 toma Zói é um CD Me machuca e me bota, me machuca e me bota, fode essa filha da puta viciada, hein Me machuca e me bota, me machuca e me bota, fode essa filha da puta viciada, hein Eu vou botar, vou botar, vou botar pra me machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Ai, 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 ai minha musinha Isso é Xanguim, o MC Tudo sempre diferenciado E aê, é uma flecha no bico e caralho Tá tudo dominado Acende logo o skunk e a noite vai ser louca Eu tô viajando ela no meu quarto sem roupa Reme no meu ouvido, pede tapa na raba Toma, 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 vou te machucar, safada Me machuca e me bota, me machuca e me bota Fode essa filha da puta viciada, hein? Me machuca e me bota, me machuca e me bota Fode essa filha da puta viciada, hein? Eu vou botar, vou botar, vou botar me machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Ai, 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 ai minha musinha 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 Isso é Xanguim, o MC E sempre diferenciado E aê, é uma flecha no bico e caralho Tá tudo dominado Ai, 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 ai